Chefe, chefe de cozinha, chefe, chefe de cozinha, queixa, queixa. Queixa, 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 nurse, enfermeira, nurse, enfermeira. Flight attendant Comissário de bordo Flight attendant Comissário de bordo Man Homem Man Homem Woman Mulher Woman Mulher Burglar Ladrão Burglar Ladrão Child Criança Child Criança Graduate Formando Graduate Formando Construccion worker Operário Construction worker Operário Waitress Garçomete Waitress Garçomete Doctor Médico 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 Indiana Indian Pilot 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 Clown Clown Palhaço Clown Palhaço Palhaço Baseball player Jogador Jogador de beisebol Baseball player Baseball player Jogador de beisebol Operator Operária 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 Captain Capitão 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 Bride Bride Noiva Noiva Bride Noiva Pirate Pirata 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 Pirate Pirata Pirata Priest Padre 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 RANKINSTEIN FRANKINSTEIN 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 Recepcionista. Elderly. Idoso. Elderly. Idoso.